E dizer que a mãe dela é banda, o mundo dela é esquerda, mas a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é banda, o mundo dela é esquerda, mas a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E dizer que a mãe dela é o lugar que eu amo. E a mãe dela é o lugar que eu amo.